É com muita alegria, meus caros telespectadores, que mais uma semana, mais um programa no Santuário estou convosco e com a Canção Nova e com muito gosto, porque sei que há por aí, em muitas casas, em muitos lares, em muitos recantos de Portugal, muita gente que escuta este programa e que vê este programa e hoje estamos no Santuário de Sameiro, no Santuário, exatamente isso. E a Canção Nova quis colher para hoje este recanto lindo aqui nesta colina sobre a cidade de Braga, no Santuário. Foi, durante muitos anos, o grande Santuário Mariano, antes de Fátima, para Portugal inteiro, mas de um modo particular para o norte de Portugal. Antes de existir esta Basílica, a Basílica de Sameiro, tudo começou por meio a um pedestal, uma estátua de Nossa Senhora, que depois foi destruída por mãos criminosas em 1883. Mas o padre Martinho, cujos restos mortais estão numa pequenina urna, sarcófago, na escadaria que desce da Basílica para a Cripta, onde o Papa João Paulo II ajoelhou e rezou, levou por diante a construção desta maravilha que é o Santuário de Sameiro, esta Basílica com a imagem de Nossa Senhora de Sameiro. Uma imagem que o Papa Albenzela, em Roma, disse que ficou tão encantado com a beleza da imagem que disse que mais bonita só no céu. O Papa ficou encantado, seduzido, internecido com a beleza da imagem da Nossa Senhora. E nós ficamos hoje, passado tantos anos, já fez um século da inauguração, em 64, um século deste Santuário, ficamos seduzidos, continuamos a ficar. Este Santuário é dedicado à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Foi o primeiro grande Santuário em Portugal, dedicado à Imaculada Conceição da Virgem Maria, depois da definição dogmática. E isso nos encanta e nos seduz, porque estamos na casa da mãe, no solar da mãe, e estar no Sameiro é sempre consolador. Estamos junto de Nossa Senhora, com ela, rezando com ela. Todos sabéis, com toda a certeza, que a Imaculada Conceição significa que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Nós todos, homens e mulheres, nascemos com a mancha do pecado original, com as consequências do pecado original. Nossa Senhora nasceu Imaculada. Imaculada significa sem mancha. Na sua conceição, foi concebida sem pecado original. Ou seja, quando os pais de Nossa Senhora a geraram, como qualquer casal gera um filho, aquela criança gerada no seio de sua mãe, que a tradição da Igreja chama Santa Ana, foi gerada sem este pecado original. Por isso, fazemos sempre uma referência ao sentido profundo da anunciação do Anjo à Nossa Senhora, quando o Anjo lhe diz, Ave Maria cheia de graça. Cheia de graça é cheia da vida de Deus, cheia de Deus, cheia do amor de Deus, cheia da santidade de Deus. Por isso, sem pecado. Não só concebida, sem pecado, mas durante a vida. A Senhora nunca pecou. Não quer dizer que não tenha tido dificuldades e tentações. Não quer dizer que não tenha tido provas. Seu filho Tevias foi tentado pelo demónio, muitas vezes. Foi tentado até por São Pedro. E uma vez diz a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos e os teus desejos são mais os dos homens que os de Deus. Afasta-te, Satanás. Mas Nossa Senhora, porque concebida sem pecado, e porque Senhora do sim, e porque cheia de graça, e porque Senhora fiel, nunca pecou e nunca caiu em pecado, qualquer que seja. Então, celebrar a Imaculada Conceição é para nós celebrar aquela criatura onde Deus se vê ao espelho, onde Deus encontra a criatura mais perfeita, criada por Ele, porque sem mancha de pecado original e sem consequências desse pecado na sua vida. Então, nos alegramos muito hoje estar aqui no Sameiro com a equipa da Canção Nova a gravar este programa no Santuário. Vir ao Sameiro é exatamente ter como consciência de que estamos com Maria, a Mãe, e que queremos com ela louvar a Santíssima Trindade. Maria é caminho para Jesus e caminho para a Trindade, e como Mãe Imaculada, Ela é também caminho para nós, modelo para a nossa vida, modelo para a nossa caminhada de Santidade. Ela é modelo. Nunca seremos como Ela, porque Ela foi concebida sem pecado original. Nunca conseguiremos imitá-la plenamente, mas Ela nos ajudará na caminhada da santidade, da virtude, da abertura do coração ao mistério do amor de Deus, uma vida mais pobre, mais humilde, mais serva, mais dedicada ao amor do Senhor. É isso que queremos pensar quando visitamos este Santuário dedicado à Imaculada Conceição da Virgem Maria, a Senhora do Sameiro. Ao longo do ano, vêm aqui milhares de pessoas. Temos organizado, a nível da Diocese de Braga, duas grandes peregrinações ao Sameiro. E isso nos faz viver momentos grandes de fé e de devoção. A imagem vai até à cidade e depois vem em procissão por este monte acima. Sai da catedral habitualmente e vem em procissão com milhares de pessoas acompanhando, cantando, rezando. É um momento grande para a vida de oração e de piedade e de devoção e de encanto pela Virgem Maria, a Senhora, a Imaculada Conceição. Foi aqui que o nosso querido Papa, João Paulo II, também esteve. Foi aqui, na primeira viagem a Portugal, depois de ter estado em Fátima e ter ido à Vila Viçosa, o Papa veio ao Sameiro e deixou aqui marcas muito profundas. Tal modo que lá ao fundo da escadaria temos até uma estátua do Papa, uma das belas estátuas do Papa em Portugal, dedicado ao tema da sua homilia aqui no Sameiro. Foi um tema sobre a família e o Papa catequizou, evangelizou, disse ensinamentos preciosos sobre a família, a família cristã, a dignidade da família. Disse até, falou até das leis contra a família que tantos países têm, que vão de grande âmbito, desfazendo a família. Então, celebrar, estar no Sameiro é também lembrar o São João Paulo II que aqui esteve, que aqui rezou. Creio que não é vaidade dizer aos telespectadores que eu tive a ocasião, nessa altura, de estar muito perto, porque estava no altar e no fim de dar a comunhão do Papa, dar a comunhão, o Mestre de Cermónias, o Monsenhor do Vaticano, me chamou, eu estava ali ao lado, para o Papa me passar para a mão a píxide com o resto das hóstias consagradas que eu depois conduzia a um sacrário que estava por trás do altar. Foi bonito aquele gesto para mim, foi consolador. O Papa me passa a píxide com Jesus e uma píxide que tinha sido oferecida a este santuário pelo Papa São Pio X. Ligações bonitas que a mim me alegraram muito o coração. A proximidade, nunca estive tão próximo do Papa como aqui no Sameiro, nessa peregrinação primeira, que é pastoral, que ele fez a Portugal, já depois do seu atentado em Roma, a 13 de maio de 1991. Foi bom, foi bonito, foi consolador. Mas é sempre consolador vir ao Sameiro, porque é estar com a Nossa Senhora, estar com a Mãe, e com ela, a Imaculada. dar graças pelos... porque este santuário do Sameiro tem sido para a fé e para a devoção e para a santidade do povo de Portugal inteiro, mas sobretudo do norte de Portugal e sobretudo a devoção à Imaculada, que já vem de muito longe, de muitos séculos. na história, já em Vila Viçosa, o nosso rei coroou a imagem da Imaculada Conceição, mas sinta-no havia o dogma e agora, com esta maneira de olhar Nossa Senhora, parece que estamos mais próximo do mistério da Imaculada Conceição. Ela está no coração de cada português e ela está com toda a certeza no coração de cada um de vós que me está a ouvir. Mesmo quem nunca veio ao Sameiro não pode deixar de se saber, de se lembrar que aqui é um lugar, é um santuário, lugar sagrado de oração, de devoção e de aprendizagem com Maria dos caminhos do céu, que a Mãe nos ajude a caminhar para o seu filho e com ele para a Santíssima Trindade. O Santuário do Sameiro, se é verdade que depois de Fátima começou a ter menos frequência de peregrinos e de peregrinações, também a verdade continua a ser o coração do Minho. É aqui que os peregrinos de um lado e do outro da Tiocese, de Braga e de Vila Real e de Viana e do Porto vêm e sobem ao Sameiro. Praticamente todos os domingos há aqui uma pequenina multidão que até gosta de vir à Missa ao Sameiro ou domingo à tarde e que nas grandes peregrinações aqui está presente. É aqui na cripta deste santuário que se realizam atos grandiosos da Diocese. foi aqui nesta cripta que foram sagrados já alguns bispos. O atual arcebispo de Braga foi sagrado aqui na cripta do Sameiro como foi cá ordenado bispo o creio que foi o primeiro de todos o Dom Serafim pelo cardeal Casaroli nessa altura secretário de Estado que veio inaugurar exatamente a estátua do Papa João Paulo II em recordação da sua viagem e uma estátua também dedicada não só ao Papa mas à família como disse há pouco. Então estamos de algum modo aqui num santuário que é o coração do Minho e o coração de muitos e de muitas famílias. A própria cidade aqui vem com frequência rezar, estar presente aqui bem perto do santuário há uma casa da Diocese um centro apostólico uma obrigaria onde há retiros onde há encontros onde há cursos e o que dá estes espaços também um lugar de reflexão de formação de caminhada interior e espiritual para o clero e não só para muitos leigos de muitos movimentos e para muita gente. Então perceber que não é só a basílica não é só a imagem mas é toda esta envolvência que nos faz viver este momento grande de estarmos hoje no santuário do Sameiro em comunhão com a igreja a venerar a Imaculada Conceição. No fundo a venerar o coração da mãe que é isto que é importante e a perceber que Nossa Senhora nos ama e que Nossa Senhora tem por nós um carinho uma ternura um amor uma dedicação de mãe que nós se calhar ainda não percebemos bem nem nunca perceberemos porque somos tão humanos e tão fracos que nos custa captar o amor louco que Nossa Senhora tem por nós a mãe dedicada a mãe que nos ama a mãe que tem por nós uma predileção e por isso vela cuida atende está de coração aberto para ser nosso refúgio então estamos no coração da mãe aqui em um lugar de culto mas também em lugar de aprendizagem de vida porque o culto mariano é para a vida São Tomás da Quino dizia que temos que imitar aquela a quem rezamos não basta rezar-lhe é preciso imitar aquela a quem rezamos e é isto os grandes devotos são aqueles que a imitam que tentam ser como ela nunca já dissemos há pouco nunca seremos plenamente nós nascemos pecadores e temos pecado e tendências do pecado em nós mas perceber isto é entrar num desafio maravilhoso a mãe nos ensina a viver o evangelho aliás Santo Agostinho ousou dizer uma coisa espantosa que para Nossa Senhora ser discípula de Jesus foi mais importante que ser mãe dele ela é a grande discípula o que é que isto quer dizer é a Senhora que escutou a palavra é a Senhora que amou a Deus é a Senhora que viveu as virtudes é a Senhora que encarnou o evangelho é a Senhora que viveu as bem-aventuranças é a Senhora que antes ainda de Jesus pregar já no seu coração vivia os encantos da palavra e da vontade de Deus por isso diz ao anjo no dia da anunciação faça-se em mim segundo a tua palavra que maravilha ser discípula de Jesus então ela nos pode ajudar a ser discípulos a levar uma vida cristã mais séria mais evangélica mais de acordo com aquilo que Jesus quer de nós e com aquilo que a vontade de Deus nos pede e nos exige e nos interpela a viver com intensidade então mãe ser discípula e isso é o que nos importa por outro lado este lugar como santuário é forçosamente um lugar de aprendizagem do mais importante que é o amor a Deus e o amor ao próximo subir a colina do Sá Meire e rezar a Senhora e encantar-nos perante a beleza da imagem da Senhora do Sá Meire e rezar-lhe individual em família em peregrinação de ocesana pouco importa mas sempre que aqui subimos temos que perceber que o mais importante é aprender com ela a amar a amar a Deus e a amar os outros o Sá Meire é uma escola de amor a Virgem Maria nos ensina este caminho evangélico amar amar mais amar melhor vir ao Sá Meire tem que ser isso tem que ser esta escola não podemos sair à cidade iguais não podemos descer desta colina iguais temos que tocados pelo o exemplo e a maravilha do que foi a Virgem Maria foi e é a Virgem Maria a saber que ela no céu ao interceder por nós ela nos exorta a viver apaixonadamente o amor a Jesus e o amor aos outros querermos viver uma vida mais evangélica mais segundas bem-aventuranças como o Papa Francisco nos diz hoje tantas vezes Nossa Senhora porque Imaculada é a Senhora das Virtudes então cada um de nós pode olhar para ela não para a imagem mas pensar nela no Evangelho ou pensar nela hoje no céu a Croada Rainha do céu e da terra elevada ao céu em corpo e alma na sua Assunção e perguntar-me qual é a virtude de Nossa Senhora que eu mais preciso qual é a dimensão da vida de Maria de que eu tenho mais necessidade qual é a faceta de Nossa Senhora que eu preciso de trabalhar mais para me identificar eu penso às vezes penso que lá por Nazaré olharem para Jesus e para Nossa Senhora viam dizer tal mãe tal filho ele era muito parecido com ela tinha que ser era só filho de mulher não tinha germano do pai porque a Senhora foi virgem então tal mãe tal filho ele foi aprendendo com ela aprendeu a falar como aprendeu a lavar-se como aprendeu a vestir-se como aprendeu aprendeu com ela então tal mãe tal filho e isso é que é importante que cada um de nós também aprenda esta arte de nos deixarmos interpelar convidar por Maria a levar uma vida de mais santidade qual a dimensão se calhar a cada um de nós pertence rezar e pensar será a oração será a caridade será a castidade será a pobreza será a humildade qual é a dimensão de Maria que eu mais como filho dela preciso de imitar de viver de assumir então é isto que é importante na nossa própria vida esta graça que nos é dado hoje aqui no Sameiro pensar um bocadinho que a senhora das virtudes a senhora do amor a cheia da graça a imaculada nos interpele e que estar num Sameiro num santuário como em tantos outros em Portugal repleto de igrejas e de santuários seja um convite contínuo a uma fidelidade maior ao mistério amoroso do amor de Deus nossa senhora foi a criatura que mais viveu a vida trinitária e que mais viveu em comunhão com a trindade ela é filha dileta de Deus Pai ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa de Deus Espírito então com cada pessoa da trindade nossa senhora tem uma relação especialíssima que nós nunca conseguiremos ter mas que podemos caminhar para a imitar para viver como ela para lhe pedir a graça de assumir na nossa vida também nós somos filhos de Deus somos irmãos de Jesus Cristo e somos templos do Espírito então que a Imaculada Conceição nos ajude a viver esta dimensão em nome da trindade eu vos vou abençoar que a benção de hoje venha através do coração Imaculado de Maria que a benção venha através de Nossa Senhora que seja ela a abençoar cada um de vós que está em casa sobretudo os mais doentes os mais necessitados os que estão acamados os que vivem sozinhos os que sofrem de qualquer maneira que seja e que mais precisam da presença e da proteção da Senhora que os jovens se sintam tocados por Maria e pela maneira da Senhora viver que os casais em família que as famílias como igrejas domésticas então que a todos chegue esta benção através do coração da Virgem Maria que a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre até para a semana se os quiser perder para que a ver e hoje